A dona Nilva tem uma banca de temperos na feira da Vila União há nove anos. E aqui o movimento é garantido. E tem os temperos mais queridinhos. Os preferidos são o chimichurri, o ervas finas, o alho e sal, que é muito bem concentrado, e o alho e sal e pimenta de cheiro. O Luiz vem aqui sempre. Para ele, uma boa comida tem que ter um tempero diferenciado. Não é aquele tempero, só sal, né? Então, eu gosto de um temperinho mais, fazer um peixinho, uma carninha. A gente vai passando perto desses temperos. É uma mistura de aroma, olha, inconfundível. E faz toda a diferença também no alimento. Há quem diga que a comida sem esses temperos não tem o mesmo sabor. Será por isso que o brasileiro e o goiano também adoram um bom tempero na comida? No meu caso, é hábito alimentar desde a minha mãe. Minha mãe e meus pais são do Nordeste, mas eles vieram para Goiás há muito tempo. Ele misturou tempero nordestino com tempero goiano, né? Entre as múltiplas variedades de temperos e ervas, os mais populares também são aqueles tradicionais, o alho e a pimenta. Esses não podem faltar no preparo do alimento. Humberto vai preparar para a família um frango caipira, com... O alho, pimenta, pimentinha de cheiro, né? Que a gente usa, cebola. É o tempero básico mesmo que a gente usa. E tem mais um toque especial. Safrãozinho é bom também, já comprei. Caso tem, não fica, sei, não. E dá uma cor e o sabor? Ótimo, o sabor de Goiás, né? Ah, o tempero muda tudo, né? O tempero dá um outro gosto, é bem... Tornha mais... Aprecia melhor a comida. É uma paixão do goiano ou é do brasileiro? Do goiano mesmo. Aquela comida temperada. Muito tempero, pimenta do reino, que eu gosto muito.